O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. A Câmara de Vereadores de TAPES irá realizar nesta terça-feira, 13 de março, um seminário sobre as políticas públicas para a mulher. O seminário será realizado a partir das 19h na Câmara Municipal de TAPES. Participe e debata esse assunto tão importante. A Câmara Municipal de TAPES